Um vídeo breve aqui, para vocês, alunos, as condições para o surgimento da filosofia. Então, é a semana 2 do PET, 2. Então, a filosofia, segundo a hipótese que é predominante, surgiu na Grécia, século VI a.C. Os principais motivos foram as viagens marítimas que os gregos faziam, que era uma cidade que precisava, eram cidades-estado. Muitas precisavam do comércio, quer dizer, comerciar com outros povos, então eles estavam comerciando ali com vários povos do Mediterrâneo, indo até a Grécia, até o sul da Rússia, na Cítia, na região da Crimeia, até o sul da Itália e aquela região da Espanha, eles também conheciam ali a entrada para o Atlântico. Mas era uma região muito distante, é difícil navegar até ali. Então, eles tinham contato com os egípcios, com os fenícios, e passaram a ver que não existiam os monstros mitológicos, que os poetas falavam, desmistificaram um pouco o mundo, houve então essa visão natural, científica, que surgiu ali. Para poder comerciar, foi necessário fazer portos, ali no litoral recortado da Grécia, surgiam as cidades, as pólis. Então, como a filosofia está ligada ao surgimento da cidade, e as discussões sobre organização social e política da cidade, que surgem na fase antropológica, que é com Platão e com Sócrates, a primeira questão das atividades é a E, a filosofia ligada ao surgimento da cidade, da pólis. Então, dois, o despertar da filosofia, a questão E. Três, a questão D, que fala do uso da escrita, do alfabeto, das viagens marítimas e do comércio como elementos importantes no surgimento da filosofia. Então, corrigi aí, expliquei a semana 1 do PET 2. Muito obrigado, alunos.